Vai novinha que não gostou dela, chupa minha pica de canudim Vai, vai que novinha safada, então senta devagar Esqueci a letra, mas vambora DJ Henrique Zero Os Vai sentar na pica que sai leite, sai leite, sai leite Ela senta na pica que sai leite, sai leite, sai leite Sentar na pica que sai leite, sai leite, sai leite A novinha que não gostou dela, chupa minha pica de canudim Vai, vai que novinha safada, então senta devagar Esqueci a letra, mas vambora DJ Henrique Zero Os Vai sentar na pica que sai leite, sai leite, sai leite Ela senta na pica que sai leite, sai leite, sai leite É nóis, ô palhaça ... Soca a boca do la soca, boca do la soca, boca do lancerou na cadela Soca a boca da, ca boca do la soca o la cadela Tchau, tchau.